Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio Diogo e eu estou aqui no projeto Gigantes das Vendas para falar sobre a terceira dica sobre neutralizar objeções. Essa terceira dica é fantástica. Eu quero te orientar a você relacionar as principais objeções que vocês ouvem e criar um manual de perguntas para entender estas objeções. A cada objeção você coloca uma pergunta para entender e criar um manual de objeções. Esse manual deve ser liberado para todos os vendedores da equipe. Aliás, eu dou uma dica. Você pode criar um grupo no WhatsApp para que você sempre discuta entre todos os vendedores um grupo fechado para discutir objeções. Essa é uma boa dica, hein? Um grande abraço e assistam todos os materiais dos Gigantes das Vendas. Estão fantásticos. Um abraço.